Estudantes de instituições de ensino públicas e particulares estão em recesso essa semana. Por causa disso, as famílias aproveitaram para fazer viagens curtas. Isso deixa um alerta para quem vai pegar a estrada, viu? Falou disso ontem, né? É... o de levar o veículo para manutenção. Balança! Um recesso de cinco dias, previsto no calendário escolar, premia os professores na data oficial, comemorada nesta terça-feira. Sem professor, mais de 50 mil alunos da rede pública e particular em Governador Valadares aproveitam a semana para ficar de boa. São muitas as possibilidades do que fazer no recesso, que contando com os fins de semana, somam nove dias. Algumas famílias decidem por viajar. Para essas viagens em família ou não, uma recomendação, levar o carro em um mecânico para inspeção. Tão cara, não pelo preço em dinheiro, mas sim pela importância da vistoria. Às vezes surge uma viagem de imprevisto e precisa de fazer na hora, então o carro já está revisado. Caso não esteja revisado, levar uma mecânica de sua confiança para fazer uma revisão. Conferir freios, conferir fluidos, água, calibragem de pneu e alinhamento. O profissional destaca que a revisão no veículo não deve esperar somente o período de férias ou recesso, mas há algo previsto periodicamente na rotina do proprietário do veículo. A maioria das falhas, a maioria dos defeitos dos veículos é falta de manutenção. Então o correto é estar sempre olhando, mandando fazer revisão periodicamente para evitar um problema na estrada, não ficar a pé e nem sofrer nenhum acidente. Em uma checagem são conferidos o alinhamento do pneu, sistema elétrico, o sistema de lubrificação e o principal, o sistema de frenagem, que de acordo com este mecânico, é o que mais apresenta problemas. A maioria dos defeitos hoje é relativo ao freio, parte de frenagem do veículo. É tanto que acontece muitos acidentes aí na Ibituruna, as pessoas não têm o costume de fazer uma revisão, fazer uma troca de fluido, fazer uma sangria de freio, conferir pastilhas. Acho que está tudo normal, quando vai precisar mesmo, ele larga na mão. A vistoria do veículo, embora não obrigatória em todas as situações, é fundamental para garantir a segurança dele para circular. Caso o veículo apresente um problema que comprometa a segurança, o condutor pode ser multado e o carro apreendido. Todas as vezes que a pessoa vai transitar na rodovia e vai fazer uma viagem, é muito interessante ela fazer um check-up geral no veículo, para ver se o veículo está em condições para poder pegar a estrada. Se na fiscalização for identificado qualquer problema no veículo, pneus, gastos, amortecedor, sistema de freios, direção, tudo isso aí cabe uma notificação e podendo até, dependendo da situação, se for muito grave, o veículo pode até ir para o pátio do credenciado.